Chama meu filho, é dia 8 de abril no parque, vai com Vasconcelos Incursa em sobrestino de Amarante, manda ser menino de varão, esquema dog A minha sorte foi no velho curandeiro, ele pegou minha mão E nela vi um leteiro, escrito duas palavras, mileneto de vaqueiro Eita, forró bom menino E apaga o lopeão, o pavio da lamparina, cheque o seto das meninas Sinta o seu coração, mas não conseguiu dar jeito, arrocha o forrózão Eita, vacota escorrega, Matu Comiga assim Eee, vaqueiro Eee, boiada Eee, vaqueiro Eee, boiada Com o coração na mão Contra os cinco corações Pra poder derrubar gado Valeu, Clem do Silva Dia 15, dia bruxa, no forró do Rizomal É meu povo, não tinha aquele forrózão, agora você está de volta Lá no forró do Rizomal Nossa, Rizomal a sanfoneira Valeu Eee, vai lá no forró do Rizomal a sanfoneira Eee, vai lá no forró do Rizomal a sanfoneira